E nesse vídeo tudo sobre um lançamento muito aguardado, o novo top de linha da Huawei, Huawei Watch 3. Smartwatch simplesmente fantástico, com acabamento premium e finalmente agora com uma loja para você poder baixar apps. Mas será que ele realmente vale a pena? Será que ele veio com tudo isso mesmo que falaram? Um smartwatch isso, aquilo, muito completão, será que é tudo isso e será que vale a pena? Enfim, sem mais uma relação, vamos lá, vou mostrar tudo para vocês sobre esse grande lançamento da Huawei. Então está aí, Huawei Watch 3, super lançamento da Huawei. Atualmente o smartwatch mais top e mais completo da marca. Sensacional, design absurdo, acabamento impecável. Já vou mostrar para vocês todos os detalhes do modelo. Vou mostrar para vocês rapidamente a caixa. Lembrando que na descrição tem um link para quem quiser comprar esse modelo, você pode comprar um boleto, cartão em várias vezes sem juros. Tem os links dos meus grupos no Telegram, tem também vários cupons de desconto. E a promoção está rolando no canal, você pode ganhar um Apple Watch e no segundo lugar leva mais dois smartwatches. Então, links aí embaixo. Vamos lá. A caixa lembra bastante as outras caixas da linha Huawei. Isso não é ruim porque as caixas são bem bonitas. Tem aqui um relevo com a imagem do produto, tem aqui o nome do produto em relevo, logo em relevo. Bem legal. E aqui, destaque desse modelo, que é a loja de apps. Que até o momento a Huawei não tinha um smartwatch com essa possibilidade. Então, agora ela compete diretamente com o Apple Watch, com o Samsung. Você tem uma loja para poder baixar apps e isso é um grande diferencial. Aqui na parte de trás tem algumas informações e tal, tal, tal. Aqui na parte de baixo tem aqui algumas outras informações. Alguns selos, algumas coisas, não tem muita informação técnica, por exemplo, memória, isso, aquilo. Enfim, eu já vou comentar essas questões. Bom, dentro da caixa tem aqui uma capinha, que vem o carregador, já vou mostrar para vocês, está ali no canto. Vem essa espuma no meio do smartwatch para manter a pulseira no lugar. Padrão, caixa por dentro é igual das outras smartwatches da Huawei, o Huawei GT2 Pro, o GT2e, assim vai. Tem aqui o logo Huawei, é uma caixa bem bacana, bem feita. Dentro vem o carregador, aqui nessa parte, com aquele saquinho que eu mostrei para vocês. E tem ali o manual, tá? Tem várias coisas, tem aqui o QR Code para você baixar o app. Tem aqui o manual, cartão de garantia, enfim. Então, estou aqui separadinho e organizado. O carregador dele é por indução, é o mínimo que a gente espera num smartwatch desse. E a Huawei já vem mostrando que vai investir bastante em carregamento por indução, desde o GT2 Pro, tá? O GT2 Pro traz o carregamento por indução e aqui não é diferente. A diferença é que no GT2 Pro é um sistema diferente, que você pluga em um cabo USB. Aqui ele já vem conectado internamente, então não tem como remover, tá? Um estilo de carregamento aí parecido com o do Apple Watch. Não tem a conexão ali na base, simplesmente já vem plugado internamente. E o imã é bem forte, tá? Bem forte mesmo, não solta facilmente. Então, um carregadorzinho bem legal, bem prático. Bom, vamos lá para o modelo. Como eu falei, vou dar um panorama para vocês em relação a tudo que ele oferece. Ele tem 2 GB de RAM, bastante coisa. Ele tem aí 16 GB de memória interna, realmente é uma memória bem grande. Acredito que é o smartwatch mais completo do mercado em termos de memória interna. É muita memória mesmo, smartwatch nesse estilo, nessa categoria. Você tem também um processador da própria Huawei. Para quem não sabe, a Huawei fabrica processadores e bons processadores. Tem uma tela AMOLED de 1.43 com uma resolução muito boa de 476 por 476. De cidade de pixels é 326. Então, muito bacana, tá? Um conjunto realmente legal. Você tem aqui uma tela de excelente qualidade. Depois eu mostro para vocês em detalhes. Mas é uma tela que tem aqui a curva, aquele 3D para proteção, caso vocês barrem alguma coisa. Tem uma certificação na tela, então ela aguenta a pancada. Isso é bem bacana. É um smartwatch também com GPS, obviamente. 4 tipos de posicionamento. Você tem suporte a NFC. Tem também o Bluetooth 5.2, certificação 5 ATM. Acabamento é muito top. Você tem aqui na lateral o aço inoxidável. Então, é um produto de altíssimo nível. Existe uma versão desse modelo aqui com acabamento ainda melhor. Se não me engano, em titânio. Mas, claro, é bem mais caro. Então, não acho assim que vale tanto a pena. Se você realmente quer algo muito exclusivo, está vindo e gastando uma grana. Não é um smartwatch barato. Não que esse aqui seja baratinho, mas é bem mais caro que esse. Acho que quase o dobro do preço desse, tá? Então, é realmente para quem quer algo muito exclusivo. Esse aqui já está de bom tamanho, já é muito bem acabado. Então, todo em aço inoxidável. Uma peça muito bonita. Deixa eu dar um zoom bem aproximado para vocês verem. Olha que legal. Então, você tem aqui o botão com o nome Huawei Watch. Acho que dá para vocês verem um pouco, tá? É um botão muito bem acabado em metal também. E ele, claro, tem a interação com o sistema, tá? Então, você abre aqui um menu e tem a interação. Inclusive, tem aquele feedback que ele vibra, igual no Apple Watch. E olha a fluidez, tá? É simplesmente absurdo esse smartwatch. Você tem aqui, na parte de baixo, um botão que interage com o sistema também. Depois eu mostro para vocês todas as funções. Na parte de baixo, a saída de som. Tá? Então, tem uma saída de som ali bem grande até. Vários furos. Bem top. Encaixe simplesmente perfeito. Estamos falando de um smartwatch top de linha. Então, é um encaixe muito perfeito. Muito perfeito mesmo. Gostei pra caramba. Deixa eu tirar essa pulseira da frente. Show. Do outro lado, vamos lá para o outro lado. Continua aqui o acabamento primoroso. Em aço inoxidável. Muito bom. Na parte de baixo, vem um acabamento também muito top. Acabamento em cerâmica, tá? Então, toda essa parte aqui é em cerâmica. E é simplesmente fantástico. É o mesmo acabamento do Huawei GT2 Pro, que é um smartwatch sensacional também da marca. Então, aqui tudo em cerâmica espetacular. Claro, o sensor de batimento, oxímetro. Depois eu faço um teste para vocês, mas não tem muito o que falar. É um top de linha. Então, tem um sensor muito preciso. Tem um sensor muito top. Além disso, além do sensor de batimento e de oxigênio no sangue, ele tem também o sensor de temperatura. Então, você consegue ter uma noção boa aí de como é que está a sua saúde, principalmente nesses dias aí de pandemia e tal. É excelente esse tipo de recurso. Então, ele é muito completo. Tem aqui os parafusos, mas que estão na cor do produto. Estão ficando bem bonitos. Você tem a pulseira removível, é claro. Pulseira de excelente qualidade. Uma pulseira muito macia. É um smartwatch, assim, realmente impecável em cada detalhe. Não é uma pulseira impecável. Você tem o passador duplo. O fecho em metal, na mesma cor do produto, com o logo Huawei. Olha que legal. Então, tudo é muito bem pensado aqui. Tudo é muito detalhado porque o produto é premium mesmo. Realmente é um produto premium. Realmente é um produto acima da média. Pode colocar ele lado a lado com o Apple Watch. Pode colocar ele lado a lado com o top de linha da Samsung. O que for. E ele consegue competir diretamente sem nenhum problema. Acabei não mostrando, mas você tem aqui o microfone. Tá? Bem bacana. E o legal desse modelo é que, além de ter suporte a chamadas, ele tem suporte a eSIM, a LTE. Então, você pode colocar um 4G nele e sair por aí sem precisar levar o celular. Então, você vai ter a internet própria. Vai poder atender a chamada por aqui. Conecta um fone Bluetooth nele. Tem 16 GB de memória para você colocar as músicas. Enfim, você fica totalmente independente, tá? É praticamente um smartphone de pulso. Então, é espetacular. Bom, agora com o modelo no pulso. É um modelo com tela AMOLED. Já comentei, né? É óbvio. É uma tela AMOLED espetacular. É uma tela muito top nível Apple nível top de linha da Samsung. Bate de frente tranquilamente, tá? Tela com brilho automático. Claro, com recurso que a tela fica acesa o tempo todo, como vocês estão vendo. E tem aí um brilho bem bacana, bem suficiente nessa tela de bloqueio. É o suficiente aí para você ver. É a informação principal, a hora. Ali tem também a temperatura, a bateria e a data. Então, bem completinho. Bom, falando na questão de conforto e ergonomia. É um modelo extremamente confortável, como você pode imaginar. É um top de linha. Então, ele te entrega uma experiência absurda. Uma experiência realmente acima da média, sem dúvida alguma. Então, um produto que é extremamente confortável, porque você tem aqui uma pulseira muito macia, muito agradável, que veste super bem. Você tem na parte de baixo uma cerâmica, que em contato com a pele é muito confortável, é muito agradável. Não é um produto que incomoda, você pode utilizar o dia todo e não cansa. E olha que ele não é um smartwatch levinho. Porque ele tem muito recurso feito com material que pesa um pouco mais que o normal. Então, não é um smartwatch tão levinho. Claro, ele não é aquele excesso de peso, mas não é levinho. Mas, ao mesmo tempo, ele te entrega esse conforto muito bom. E, como falei, não é um smartwatch que vai te incomodar, que vai ficar apertando, que vai ficar atrapalhando. Dá para você usar aí para monitorar o seu sono, sua atividade física tranquilamente. Além disso, é um smartwatch que veste muito bem. É o tipo de coisa que você espera de um top de linha. Então, ele veste perfeitamente no pulso, extremamente agradável, extremamente confortável para o seu dia a dia. Então, muito ergonômico, muito bacana. E na questão da tela, já elogiei bastante, mas é uma tela simplesmente fantástica. Não tem como criticar uma tela dessas, porque realmente é muito boa. É uma tela com o brilho perfeito, o brilho na medida. Claro, tem, não é um brilho automático, então vai se adaptando, você pode desativar isso se você não gosta. É uma tela com cores extremamente vivas e agradáveis, então é muito agradável olhar para essa tela. Contraste, atração, tudo muito bem equilibrado, tem uma resolução muito boa. A imagem é extremamente nítida. Deixa eu aproximar bem, aproximar para vocês, para vocês terem uma noção da qualidade dessa imagem. É realmente muito boa. Claro que vocês não vão conseguir captar isso do mesmo jeito que eu estou captando, mas vai por mim. A tela é realmente muito boa e, como eu falei antes, ela bate de frente tranquilamente com qualquer top de linha das principais marcas, sem dúvida alguma. E o design do produto ficou diferenciado, porque você tem aqui um botão totalmente diferente. Normalmente, esses relógios redondos optam por dois botões nesse estilo aqui. Então, eles colocaram um botão redondo aqui em cima, uma coroa, e um botão retangular aqui embaixo. Então, é um pouco diferente, com um design bem interessante. A princípio, eu estranho um pouco esse botão aqui, saltado aqui para fora, e esse aqui bem recuado. Dei uma estranhada, talvez você estranhe um pouco, mas é questão de costume. Depois que você acostuma, vai embora. Mas é um relógio com design bem legal, bem interessante, bem bonito. E os materiais utilizados são de primeira, como já comentei. Bom, vamos lá para o sistema. Esse aqui é um sistema novo, um sistema totalmente inédito da Huawei. Provavelmente, todos os modelos daqui para frente, tops de linha da marca, vão vir com esse sistema. E isso é muito bom, porque vai deixar o sistema popular e mais apps vão chegar à plataforma. Depois eu comento essa questão. Mas é um sistema próprio da Huawei, o Harmony OS. Muito interessante, muito bacana mesmo. Claro, é um sistema que precisa evoluir em alguns detalhes, mas é aceitável, porque é um sistema totalmente novo. Quando você lança algo novo, nem sempre ele está a 100%. Aos poucos, a fabricante vai melhorando. E isso vai acontecer, não tenho dúvida. E por isso que é bom que ela lance esse sistema em outros modelos, até modelos mais baratos. Talvez um modelo aí que seja completão e tal, mas que custe menos. Que custe aí, sei lá, 50% a menos. Quem sabe pelo menos uns 40% a menos. Já vai fazer aí com que mais a gente tenha esse sistema. E automaticamente o sistema vai evoluindo. Automaticamente mais marcas vão querer lançar apps para esse smartwatch ou para os modelos com esse sistema. Enfim, sem mais enrolação, apertou o botão de baixo, você desbloqueia a tela. Se você apertar o botão de cima, também desbloqueia a tela. Deu um toque na tela, desbloqueia a tela. Levantou o pulso e desbloqueia a tela. Então assim, formas de desbloquear a tela não faltam. Olha que legal essa watch face. É bem interessante. Ela tem uma bússola, você calibra a bússola para poder ativar essa watch face. Então é bem interessante mesmo. Bom, então vamos lá. Arrastou aqui para baixo, você vai ter as funções rápidas. Tem total interação aqui com o botão. Mesma coisa, você girou o botão aqui, ele vibra. Então tem um feedback tátil muito legal. Olha que legal o layout. Ficou muito interessante. Eles não abandonaram o visual da Huawei. Se você pegar o Huawei Watch T2 Pro, é um visual parecido. Então eles não abandonaram a identidade visual da marca, mas evoluíram. Você tem aqui as configurações. Tem todas as configurações por aqui. Rede móvel para você ter o eSIM, NFC ativado, para você configurar pagamentos, blocos personalizados. Enfim, depois eu volto aqui para mostrar para vocês. Só queria mostrar que dá para abrir dessa forma. E olha como é fluido. 2 GB de RAM, mais o processador da marca, dá conta do recado. Então, está bem fluido. Você tem aqui o modo avião, para não te incomodarem. Enquanto você está, sei lá, em uma reunião, algo do tipo. E claro, quando você está em um avião. Esse Drenar é um recurso legal que existe no Apple Watch e tal. Então ele faz um som, uma vibração, para expelir a água que esteja aqui na saída de som e tal. Caso você nade com ele, então serve para isso. A vibração ou não, já que ele tem aí o esquema de chamadas, você coloca vibração, silencioso ou som. Se você quer que ele toque, faça um barulho que nem o celular quando alguém te ligar, também dá para fazer isso. Então, bem prático por sinal. Aqui o recurso para a telecassess o tempo todo, 5 minutos. Você configura isso para mais tempo se quiser. Aqui para você encontrar o seu smartphone. No caso, está desconectado ali do Bluetooth. Bom, conectei de novo só para vocês verem. Então, apertou aqui, ele faz barulho lá no celular. Encontrar, telefone já mostrei, não perturbe. Seria um modo parecido ali com o modo avião. Só que no caso aqui ele não desativa tudo, ele desativa somente algumas coisas. Notificações e tal, coisas que podem te incomodar em uma reunião, por exemplo. Enfim. Lanterna, recurso obrigatório, na minha opinião. Alarme. Claro, você pode configurar o alarme pelo próprio smartwatch. É um top de linha, tem que ter isso. Aqui embaixo ele mostra tudo o que está funcionando no momento. O Wi-Fi, NFC, Bluetooth, ali a bateria e o dia. Segurou apertado aqui, você consegue trocar as watch faces. E claro, ele já vem com várias da memória. Olha como é fluido o sistema e as animações são muito bonitas. São muito legais as animações do sistema. Bem bacana. Algumas são personalizáveis, então você pode vir aqui e trocar as funções. Então você dá um toque e coloca outra função que você quiser. Bem prático. E vem belas opções. Eu gostei das opções. Não vem tantas opções, mas você pode baixar novas opções pela loja. E você tem também aqui essa watch face que é personalizável. Você coloca a sua foto, monta do jeito que você quiser. E clicando aqui em mais, ele tem mais opções já prontas aqui para você escolher. Só clicar e ele já adiciona. E você pode baixar outras, como já falei. Bem top. Para cima você tem o sistema de notificações. Infelizmente não tem nenhuma no momento, mas eu acabei de reconhecer no Bluetooth. Já chega uma e eu já mostro para vocês. Mas o sistema é bem bacana. Sistema bem top. Tudo muito organizado. Tudo muito bem feito. Pedi para enviarem uma mensagem só para mostrar para vocês aqui o sistema de notificações. Então ele mostra certinho o ícone do app. De cada app do seu celular. Ele reconhece todos os apps aí praticamente. Você dá um toque e ele abre a mensagem completa. Se não me falarem a memória, ele tem um recurso de interação. Você pode responder a notificação. Só que no iPhone isso não funciona. Como algumas outras funções que não funcionam no iPhone. Depois eu comento essa questão. No Android, esse smartwatch funciona melhor. Você tem aí algumas funções a mais, vamos dizer assim. Mas daqui a pouco eu comento essas questões. Enfim, então você tem aqui o sistema de watch faces. Tela de bloqueio. Olha que legal. Então eu troquei a watch face. Ele já segue a watch face que eu escolhi. Então isso é interessante. Então tem um sistema dinâmico. Não fica só uma tela de bloqueio. Apenas uma watch face de bloqueio. E ela tem três níveis. Ela fica totalmente desligada, apagada. Fica bem fraquinho. Totalmente não. Desligada não. Ela fica bem fraquinha. Na questão de brilho. E aí você dá uma mexidinha no relógio. Ele já acende um brilho mais forte. Você dá uma mexida mais intensa. Ou apertou o botão aqui. Ele já liga a watch face completa. Então é bem interessante. Bom. Pro lado aqui ele vai ter o atalho aqui de priorização do tempo. Um atalho rápido. Então você moveu pra cá esse atalho. Pro outro lado ele vai ter o resumo do dia a dia. Aqui as metas e tal. Bem legal. Pra você ir acompanhando. Aqui do lado ele vai ter o batimento cardíaco. Ele vai ter a medição do oxímetro. Ele tem também a medição automática do oxímetro. Algo que estreou. Se não me falhar a memória também. No Huawei Band 6. E agora está disponibilizando esse modelo. Então ele fica automaticamente monitorando o seu oxigênio no sangue. Aqui ele tem também o recurso aqui da temperatura. Recurso muito top. E você pode personalizar aqui os blocos. Você pode colocar aqui mais funções. Ou remover as funções que já estão presentes. Então se você vem aqui no mais. Daria pra você colocar mais blocos. Mas por enquanto ele não tem tantas opções. Apenas essas opções. Mas como eu falei. É um smartwatch lançamento. E principalmente um sistema lançamento. Então acredito que com o tempo. Mais blocos. Mais coisas vão estar disponíveis. Enfim. Então pro lado tem esse recurso. Pra esse outro lado tem esses outros recursos que eu já mostrei. Apertou o botão aqui de baixo. Ele vai abrir os modos de atividade física. São mais de 100 modos. Com GPS. Com certificação 5 ATM. Então tudo que você imaginar está disponível aqui. Pra quem quer um smartwatch pra atividade física. É excelente. Então desde nadar até fazer lá uma trilha. Fazer um esporte super radical. Ele consegue monitorar tudo que você precisa. Você tem aqui a parte de personalização. Que você pode adicionar outros recursos que não estão disponíveis. Lá no menu principal. Então é realmente muito, muito completo. Pra quem quer praticar atividade física. É realmente sensacional. E você pode dar um toque aqui em cima. E ele abre o menu com os demais modos que não estão ali. Então como eu falei. Tem modo pra tudo quanto é tipo de coisa. E ele separa aqui por categoria. Olha o tanto de coisa que tem. Vou passar um pouquinho rápido. Mas dá pra vocês irem dando uma olhada. Uma lidinha rápida. Só pra vocês terem uma noção realmente de quão completo ele é. Nessa parte de atividade física. Olha que legal. Muito top. Tem até parte aqui de carros. Pilotar um carro. Bom. Então eu mostrei o botão aqui de baixo. Botão aqui de cima. Você aperta. Ele abre um menu estilo com meia. Olha lá. Apple Watch. É um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. Mas bem bonito. No Apple Watch normalmente. Alguns díquinos são menores que os outros. E tal. Mas eu gostei desse formato. Eu vou tentar mostrar pra vocês todos os apps. Que vem na memória e tal. Mas eu não vou ficar dando foco em cada um deles. Porque é muita coisa. Eu quero dar foco em algumas questões. A questão principal. Na minha opinião. É a loja de apps. Da Huawei. O App Gallery. Que está bem parecido visualmente com a loja da Samsung. Se você pega o layout da loja da Samsung. É parecido com isso aqui. Lógico que a Play Store lá no iOS também é mais ou menos isso. Tem algumas configurações aqui. Da loja. Pra atualização automática e tal. Então tem algumas coisas aqui. Aqui ele mostra o que está instalado. Alguns apps que eu instalei. Pra testar. Aqui a atualização. Aqui alguns apps que ele deixa em destaque. Mas como eu falei. É um modelo com sistema lançamento. Então assim. Grandes desenvolvedores ainda não estão aqui. E isso vai demorar um tempo até que a coisa melhore. Vai alguns meses aí até grandes fabricantes. Grandes desenvolvedores chegarem aqui. Estou falando de um Facebook da vida. Juntos vem WhatsApp. Vem Instagram. Telegram. Claro. Telegram não faz parte do Facebook. Mas só citando um outro app que poderia vir. Telegram. Um Waze. Um Google Maps. Google Maps é meio difícil. Porque o Android não é mais presente na Huawei. Mas pelo menos um Waze da vida. Um Uber. Então esses apps ainda vão demorar um tempo a aparecer. Por enquanto você tem vários apps aqui. Mais desconhecidos. Mas tem alguns apps interessantes. Tem um app ou outro. Que tem aí uma certa fama. Mas na maioria são apps mais desconhecidos. Eu já descei uma coisinha ou outra. Achei interessante. Mas aqui é a parte onde mais aperta. Sabe quando você está com um tênis apertado. Ou você está com um machucado no pé. E está apertando bem ali. Então é aqui que aperta a coisa. Aqui que realmente falta um Q a mais. Se você pegar por exemplo a loja da Samsung. Também não é a mais completa do mundo. Mas tem ali o seu Spotify. Tem ali seu app YX. Você encontra algumas coisas legais. Mas no iOS claro é bem melhor. Tem praticamente tudo que você quiser. Na loja da Apple. Do Apple Watch também é bem completo. Aqui realmente falta esse Q a mais. Acredito que com o tempo isso melhore. Com o tempo novos apps estejam disponíveis. Mas por enquanto realmente é um pouco limitado. Eu consegui aqui baixar esse app aqui da Bíblia. Que é um app que eu tenho lá. Então ele funcionou aqui e tal. Eu consegui baixar esse app que ele me avisa para tomar remédio. Só que eu tenho que ter o app dele no iPhone também. Se não me engano não conseguiu utilizar por aqui. Se não me engano esse da Bíblia é a mesma coisa. O que mais que eu instalei? Instalei esse app aqui de previsão do tempo. Se não me engano eu instalei esse app. Ele mostra aí dados. Informações mais detalhadas e tal. O que mais que eu instalei? Teve mais um app que eu instalei. Ah, foi esse app aqui de tradução. Que no iOS vem como padrão. Google Tradutor. Aqui não é o Google Tradutor. Mas achei interessante. Achei parecido. Então você escolhe aqui. Português para inglês. Você pode fazer ao contrário também. E aí você digita aqui o que você quer. Uma coisa que a gente falta também. É o recurso de ditar o texto. Assim como no Samsung, no iOS, na Apple. Você digita o texto e ele transforma a sua voz em texto. Você digita o que você quer e ele transforma em texto. Acho que ficou melhor assim. Enfim. Então faltou isso. Então você tem que ficar digitando na tela. Não é ruim. É bem fácil de digitar. Mas poderia ter a opção. Talvez tenha no Android. Eu não testei esse smartwatch em Android. Talvez tenha. Acredito que não. Mas é possível. Enfim. Então aqui alguns apps que eu instalei. Tem bons apps. Mas por enquanto são apps mais desconhecidos. Ok? Você tem aqui o app que mede a temperatura. Eu já comentei lá atrás. Você tem aqui o barômetro. Enfim. Tem algumas informações interessantes aqui. Atitude. Pressão do ar. O app de batimento cardíaco. Depois eu faço um teste para vocês. Você tem aqui registros de treino. A parte aqui de chamadas. Então é bem legal. Você tem aqui os registros recentes. O teclado. E os contatos. Então ele puxa os contatos do seu celular. Ele puxou todos os contatos do meu iPhone. E fica tudo ali de forma prática. Você tem aqui o app que mede o estresse. A bússola. O app de música. Que entra naquela questão de algumas coisas que não funcionam no iPhone. No iPhone não funciona a parte de música. E todo smartwatch da Huawei não funciona. Você pode comprar desde um Huawei Band 6. Até esse top de linha aqui. Todos não funcionam com o iPhone na parte de música. Somente Android esse recurso funciona. Seja a parte de memória interna. Seja a parte de controle da música no seu celular. Bom. Aqui o app com os modos de atividade física. Já mostrei para vocês. Aqui o resumo do dia a dia. Passos e tudo mais. O oxímetro. Tá. Bem legal. É um relógio bem completo essa parte de saúde. Aqui o app de... Já mostrei para vocês. Que é o app de... Precisa um tempo. É um app que eu baixei. Você tem aqui um app de gravação. Isso aqui eu achei legal. Então você dá um toque aqui. E faz uma gravação de voz. Para quem estuda. Isso aqui é legal. Para trabalho pode ser interessante também. E ele armazena aqui. Não tecer. Mas acredito passar para o celular. Com uma certa tranquilidade. Você tem aqui o monitoramento do sono. Inclusive o legal é até colocar o objetivo aqui. E aqui ele vai mostrando se você achou no objetivo e tal. Bem interessante. Você tem também aqui o... O app aqui de fadiga. Tá. Que é uma coisa que a Huawei investe bastante. Estresse. Fadiga. Energia do corpo. Bem legal. Aqui os contatos. E aqui um app de respiração. Tá. Você pode configurar aqui o tempo. Aqui o tempo e ali moderado. Baixo e tal. Bem interessante. Aqui embaixo as configurações. Já vou mostrar para vocês. O alarme. Então você configura o alarme por aqui. Tem a previsão no tempo da própria Huawei. O appzinho. Tá. Ele pede aí permissão de tudo. Isso que é legal. Tudo é que você abre e ele perde. Ele perde. Não. Ele pede a permissão de acesso a isso. A aquilo. Como era o iPhone. Bem parecido. Tá. E aqui você tem cronômetro e um temporizador também. Na parte de configurações ele é bem completo. Deixa eu subir aqui. Todos os Huawei mais completinhos são bem interessantes. Porque trazem bastante opções de configuração. Aliás. Praticamente qualquer Huawei ultimamente é bem completo. Porque é o mesmo sistema para toda a linha. Então isso é bem interessante. Então aqui o Wi-Fi. Você coloca aí a rede na sua casa. Bluetooth. Para você poder aí. Além de conectar. Claro. No seu celular. Para você conectar. Também aí outras coisas. Tá. Você pode conectar. Um fone de ouvido. E isso é bem interessante. Rede móvel. Para você conectar aí o eSIM. Tá. Tá aqui ó. Ter aí o LTE. Ter aí o 4G. No seu smartwatch. NFC. Pagamentos aí de forma mais prática. Tá. Esse NFC aqui. Ainda não testei. Da Huawei. Acredito que no Brasil ainda não seja 100% funcional. Mas acredito que no futuro. Se ainda não é funcional. Eles resolvam isso. Porque a Huawei. Tá presente no Brasil. Vende vários modelos aqui. Então isso é possível. Tá. Que isso funcione em breve. Mostrador de relógio. E inicializador. Então aqui para deixar a tela sempre acesa. O estilo sempre na tela. Enfim. Então você configura aqui. O estilo do menu também. Você pode mudar. De grade para lista. Tá. Deixa eu colocar a lista para vocês verem depois. Enfim. Mostrador de relógio. Enfim. Então tem aqui blocos personalizados. Aquilo que eu mostrei antes. Então você pode colocar a ordem que você quiser. Infelizmente não tem muitas opções para adicionar no momento. Acredito que no futuro isso mude. Já comentei. E aqui a questão do brilho. Colocar o brilho automático. Modo de espera. Tem automático. Tem 10 segundos. Ele entende que você está usando um smartwatch. Ele não apaga a tela. Isso é legal. Eu acredito que pelo sensor de movimento. Ele entenda isso. Então ele não fica apagando a tela à toa. Só apaga o que realmente ele entende que você não está usando mais. Aqui é aquele recurso que você coloca a tela acesa o tempo todo. Sons e vibração. Já que ele tem a parte chamada. Então você configurou por aqui. Olha o tanto de coisas que tem. Dá para escolher o toque. Volume de toque. Volume disso. Volume daquilo. Bem legal. Notificações. Então se você quer que um app não mostre notificações. Você pode mexer nisso. Mexer nisso nesse menu. PIN. Para você colocar a senha no sistema. Apps. Para você poder gerenciar os apps por aqui. As permissões. Para eles instalar um app também. Bateria. Informações da bateria. Ali embaixo tem umas configurações também. Duração ultra longa. Então ele vai ativar o modo de economia. Aqui o consumo de energia. O que está mais consumindo energia. O modo de economia. Ali embaixo. Mais algumas configurações. Segurança e privacidade. Aqui na parte de localização. Tem a parte aqui de SOS. De emergência. Esse aqui é um recurso bem interessante. Olha. Ele vai reconhecer uma possível queda. Então você caiu. Ele já entra em contato com esse SOS. É algo muito legal. Algo que no Apple. Acho que ficou muito popular. Então eles trouxeram esse recurso para cá. Recursos de acessibilidade. Gestos. Enfim. Então para quem tem algum problema. Alguma coisa. Alguma coisa que precise. De um auxílio. Você vai ter aqui. Gestos para atender a chamada. Para apertar e soltar rapidamente o punho. Para atender as chamadas. Esse aqui é legal. São poucos modelos que tem isso. E acredite. Tem muita gente. Que pede esse tipo de coisa. Tem várias. Já teve várias pessoas no meu canal. Inclusive. Comentaram. Eu tenho uma dificuldade nisso. Uma deficiência nisso. Qual o smartwatch. Eu recomendo que tenha. Uma facilidade para mim. São poucos modelos. Realmente que tem algo do tipo. Então isso aqui. Tem. E é muito legal. Aquele botão aqui de baixo. Você pode colocar. A função que você quiser. O app que você quiser. No caso o padrão. Os modos de atividade. Se quiser. Eu posso colocar a música. O sono. Enfim. Coloque o que eu quiser ali. As configurações de treino. Para identificar automaticamente. O modo que você está fazendo. Atividade física. E já inicia o modo. Para você. Sistema atualização. Qualquer coisa de sempre. Resetar. Autorização do sistema. E aqui. Sobre o modelo. Está aqui. O Huawei Watch 3e 16. Modelo. GLL. A L03. Enfim. Até cansei. É muita configuração. É muita coisa. Nos modelos aí. Mais baratos da marca. Já é bem completo. Na parte de configurações. Aqui. Realmente. Está super completo. É muita função mesmo. Bom. Vamos lá para o app dele. Esse app aqui. É o mesmo utilizado. Para a linha toda. Da Huawei. Qualquer Huawei. Que você comprar. Em termos de smartwatch. Você vai utilizar esse app. Então. Ele vai ter aqui. O resumo do dia a dia. Ele vai ter também aqui. A parte de loja. Acho que deu um pau. Deixa eu reiniciar ele. Bom. Agora foi. Então. Você tem aqui. A loja. Para poder baixar. Novas watch faces. Eu vi que lá na loja. Do smartwatch mesmo. Também tem watch face. Para você poder baixar. Aqui. As opções. Que você já tem. Tá. E aqui. A opção. De baixar novas. Pelo próprio app. E tem também. A opção. De personalizar. Criar. O seu próprio watch face. Voltando aqui. Você vai ter. O monitoramento. Do sono. Entre outras coisas. Então. Ele tem aqui. Monitoramento avançado. Do sono. Ele te dá uma precisão. Bem grande. Sono profundo. Sono leve. Sono REM. Então. É realmente. Muito completo. Lembrei. Sedentarismo. Monitoramento avançado. E debatimento cardíaco. Ele monitora 24 horas por dia. E tem duas opções. Tem o smart. Ajusta. Automaticamente. A frequência. A frequência. A frequência. De medições. Dependendo do seu estado. Atual. Atividade. E tem o real. Monitora a sua frequência cardíaca. Tem o real. Durante 24 horas. Então. Você escolhe. O que você quer. Se tiver uma frequência muito baixa. Ou muito alta. Ele vai te avisar. Então. Você configura ali. O mínimo. E o máximo. Teste de estresse. Então. Ele monitora automaticamente. Aí. O estresse. Do seu corpo. Ele mostra ali. O índice. Tá. Claro. Gasta um pouquinho mais de bateria. Mas é um recurso interessante. O monitoramento automático. Aí também. Do oxigênio. Do sangue. E. A medição aí. Contínua. Da temperatura. Do corpo. Tá. Então. Bem interessante. Da parte aí. De saúde. Gerenciamento do eSIM. Então. Por aqui. Você adiciona aí. O eSIM. Você. Assinou. Comprou. Enfim. Aqui no Brasil. Claro. Que tem. Essa opção. Não sei. Se outras. Estão investindo nisso. Mas eu sei que é claro. Ela tem. E. Você tem aqui. Notificações. Tá. Comprar. As notificações vão chegando. Ele vai acionando os apps aqui. Tá. Se algum app não está aqui. Não é porque ele não reconheceu. Ou não consegue mandar a notificação. É porque não chegou a notificação ainda. Então. Ele mostra somente. Dos apps aí. Que você. Mais. Tá utilizando recentemente. E. Aqui. Algumas configurações. Basicamente. Ali. Eu levei. De desconexão. Você pode ver que não tem a opção. Aqui. De mandar a música lá. Para o relógio. E tal. Porque é uma função que não existe. No iPhone. Sinceramente. Eu não sei. Por que a Huawei insiste nisso. Eu até entendo. Um ano atrás. E tal. Não ter isso. Mas é algo que já. Poderia ter vindo nesse modelo. O suporte total iPhone. A parte de música. Entre outras coisas. Eu falei que ia falar. Mais no final. Eu vou falar já. Antes que eu esqueça. Os recursos que não estão disponíveis. Nesse modelo. Quando você usa iPhone. Tá. Vou até pegar o modelo aqui. Para a gente. Olhar mais de perto. Então. O recurso de música. Não funciona. Claramente. Como vocês puderam ver. O recurso. De. Fazer foto remotamente. Também não funciona. Então você abre. A câmera do celular. E faz a foto. Apertando aqui. No relógio. Não funciona. No iPhone. Somente no Android. Música. Então. Foto. Somente no Android. Assistente. Pessoal. Tem um assistente pessoal. Acredito que. Esse assistente. Esteja disponível no Android. Como eu não ativei no Android. Então eu não sei. Mas acredito. Que esteja lá. Mas enfim. De qualquer forma. É um assistente. Que está. Somente. Em inglês. Então acredito que. Mesmo se estiver lá. É somente em inglês. Mas é algo que eu não tenho como confirmar. E. Acho que é isso. Assistente. Música. Foto. Acho que é isso. Então. O principal. É a foto. E a música. São dois recursos. Que não funcionam. No. iPhone. E realmente. São recursos que fazem. Falta. Tá. Sobre a assistente. Acredito no futuro. Eles lancem aí. Uma atualização. E esteja em português. E esteja disponível também. No iPhone. Espero que eles façam isso. Bom. Vamos lá. Para o teste de batimento. Este teste aqui. É mais para o padrão mesmo. Do canal. Porque. É um smartwatch. Top de linha. Com um sensor bem legal. Ó. O menu que eu mudei. Coloquei o menu lista. Tá. Eu prefiro assim. Mas confesso. Que o menu coméia. Deste smartwatch. É muito bonito. Então. Até usaria aí. Principalmente. Aquele menu coméia. Como estou usando. A dias. Apesar de preferir. Esse estilo aqui. De menu. O menu é mais prático. Então. O teste aqui. Só para vocês terem uma noção. Normalmente. Quando eu estou gravando. Fica aí. Na casa dos 60. A 70. Dificilmente. O passo disso. Eu estou muito acelerado. Então. Ele está aí. Mais ou menos. Nessa casa. Então. Mostra. Que tem aí. Uma precisão legal. Claro. Para você ter. Aí. Uma. Sensação. Ou uma. Informação. Melhor dizendo. De que é realmente. Bem preciso. Você precisa fazer aí. Bastante atividade física. Bastante testes. Mas. Pelo histórico da Huawei. Tem sim. Um sensor bem legal. Um sensor. Uma precisão top. Então. Você pode fazer. Essa atividade física. Tranquilamente. Porque o relógio. Manda bem nisso. Bom. Já na questão de bateria. E certificação. Eu já comentei. 5 ATM. Então. Você pode nadar à vontade. Na questão de bateria. A fabricante. Promete até 3 dias. E realmente. Ele consegue chegar até 3 dias. Mas. Num uso mais tranquilo. Apenas para notificações. Para você usar um app aqui e ali. Ir testando. Ir usando aí. Coisas mais básicas. Mas. Se for um uso mais intenso. Realmente. Para atividade física. Que ele vai usar aí. O GPS. Vai usar o sensor com mais frequência. O sensor de batimento cardíaco. Com mais frequência. Talvez ficou estranho. Mas. Enfim. A bateria não chegue a isso. Vai durar aí. Um dia e meio. Dois dias. Então. Dentro dos tops de linha. Atuais. Ele tem uma boa duração. 3 dias. É uma boa duração. Claro. A galera. Quer muito. Um top de linha. Que dure aí. Uma semana. Mas. Acredito que isso. Ainda. Está um pouquinho longe. De qualquer forma. Você tem aí. Uma boa duração. Nota. Qual nota eu dou para esse smartwatch? Tranquilamente. Um 9. Tá. Se ele viesse mais completo. Logo de cara. Com uma loja mais completa. Se eles tivessem arrumado. Essa questão do iPhone. As funções. Que não funcionam no iPhone. Passassem a funcionar. Daria tranquilamente aí. Um 10. Ou próximo de um 10. Porque é um smartwatch. Realmente. Espetacular. Com algumas coisinhas. Ou outras. Que acredito que com o tempo. Eles vão resolver isso. É tudo. Questão de atualização. Do software. Não precisa. Fazer um novo smartwatch. Para resolver. Só atualizando o software. Eles já resolvem aí. Praticamente 90% dos problemas. Então isso é bem legal. Então. Vale a pena ou não vale a pena? Claro. É um smartwatch. Que vale muito a pena. Pode comprar. Sem medo. Talvez não seja tão completo. No começo. Mas. Ao passar dos meses aí. A coisa vai melhorando. Ficando mais interessante. Mas. Mesmo com esses defeitinhos aqui. Ele ainda é um smartwatch. Muito completo. Top de linha. Realmente vale a pena. É isso. Na descrição. Eu tenho o link de compra dele. Tem o link da promoção. Estou lá no canal. Você pode ganhar um Apple Watch. Tem cupons de desconto. Links dos meus grupos no Telegram. Fico por aqui. E até o próximo review.